Aos poucos, as máscaras começam a cair. Enfim, todas aquelas narrativas mentirosas que foram empurradas guela abaixo dos brasileiros nas eleições de 2022 já começam a cair por terra. Uma delas que foi marcante e que foi jogada por terra agora pelo próprio Lula foi aquela decisão do TSE que mandou punir por fake news quem dissesse que Lula era alinhado com Maduro e Venezuela, Nicarágua e Cuba. Pois bem, a realidade é mais forte do que a narrativa. Narrativa essa que o Lula tenta distorcer defendendo a Venezuela e não a democracia. Tanto é verdade que dois presidentes, um de esquerda, Gabriel Boric, do Chile, assim como também o Lacalipou, desmentiram Lula. Disseram que não se trata de narrativa. Todo mundo sabe, a ONU sabe, o mundo sabe quem é Nicolás Maduro. E agora começa a ver também quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de tudo isso, Lula veio ontem a público não para fazer uma meia-culpa, dizer que estava errado em dar honras e glórias de chefe de Estado ao Nicolás Maduro. Não, não foi isso. Ele simplesmente comentou, esse editorial é do Metrópolis, que não é possível que não tenha nenhum mínimo de democracia na Venezuela. Diz ele que ele conheceu um fascista aqui no Brasil, fazendo referência a Bolsonaro. E aí é que vem a grande questão. Esse fascista aqui no Brasil, de 2018 a 2022, nunca perseguiu nenhum opositor político. Ou você consegue me citar algum deputado da esquerda que caiu porque o Bolsonaro queria se vingar dele? Você não tem para me citar, né? Ou você consegue ver censuras, ou você consegue ver isso que é típico de atividade autoritária que a gente está vendo agora, atualmente. Ontem, um ex-senador fez um áudio dizendo que tudo aquilo que diziam de Bolsonaro, que achavam que Bolsonaro era, inclusive ele, que é de esquerda, se confirma na pessoa de Lula. Ou seja, o verdadeiro autoritário aqui é Lula. Mas, assim, a realidade dos fatos não mentem. Você sabe o que aconteceu na comitiva do Homem Bom, que Lula diz que é o Homem Bom, que é o Maduro? O Lula veio ao público e falou Maduro é um homem bom, inventaram narrativas que ele era mal. Pois é, até seus aliados agora estão inventando narrativas. Pois é, não sei se você sabe, mas jornalistas são agredidos por seguranças de Maduro e agentes a serviço do GSI. Ou seja, o governo Lula, junto com o governo Maduro, agrediram jornalistas aqui no Brasil. A agressão ocorreu enquanto os jornalistas buscavam entrevistar o presidente da Venezuela. Maduro e presidentes sul-americanos foram à Brasília participar da reunião de líderes no continente. Pois é, então você vai falar que isso aqui que eu estou falando é fake news, né? A Globo está espalhando fake news. E eu estou falando para você, meu esquerdistinha do coração, que fica aqui no canal acompanhando. É para você que eu estou falando. E aí? Qual vai ser a narrativa, o argumento que você vai defender agora? Olha só, o Carlos Jordi fez uma postagem aqui da Jovem Pan também, falando sobre o mesmo caso. Ele escreveu Segurança de Maduro agridem jornalistas no Itamaraty. Bolsonaro nunca agrediu um jornalista sequer e sempre foi massacrado. Não vejo a nota de repúdio da imprensa militante nem a indignação da esquerda. Ouça comigo só esse trecho da reportagem. Seguranças do presidente venezuelano Nicolás Maduro e agentes a serviço do GSI agrediram jornalistas em Brasília. Os profissionais participavam da cobertura da reunião de Maduro com o presidente Lula no Palácio do Itamaraty. O tumulto começou enquanto Maduro dava uma entrevista e os seguranças tentavam impedir a aproximação dos jornalistas. No meio da confusão, um segurança a serviço do gabinete deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente e informou que providências serão tomadas para investigar responsabilidades. O Grupo Jovem Pan repudia qualquer ato de violência e qualquer tentativa de impedir o trabalho da imprensa. Pois é, eu tenho uma pergunta para vocês agora. Cadê a galera do mexeu com um, mexeu com todos? E aí, peraí. Foi preciso, então, uma emissora de TV que eles julgam de fascista, que é a Jovem Pan, né? Sem qualquer sentido nisso, mas eles julgam de fascista para vir fazer a nota de repúdio. Cadê a nota de repúdio daquela turma do mexeu com um, mexeu com todos? Cadê aquela nota de repúdio? Não tem, né? O Jornal Antagonista também reverberou esse assunto. O Jornal Metrópolis também trouxe o assunto à tona sobre a agressão a jornalistas. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem foi condenado já em segunda instância por ser agressivo com jornalistas? Pois é, Jair Messias Bolsonaro, que sua equipe nunca encostou a mão em um jornalista sequer. Pois é. Mas aí vem a equipe do Lula em conjunto com a equipe do Maduro e partem para cima dos jornalistas. E aí, será que o Lula não entendeu que não é só narrativa? Que não só não existe democracia na Venezuela como você, Lula, está trazendo isso para dentro do Brasil e essa agressão aos jornalistas foi só uma amostra grátis para vocês da imprensa? Será que vocês não estão percebendo que isso é só uma amostra grátis do que está por vir na gestão Lula para vocês? Pois é, por sorte, mas por muita sorte, alguns jornais já estão acordando. Matéria do Estadão. Para o petista, evidências de atrocidades na Venezuela não passam de narrativas contra o companheiro Maduro. Vexame rasga de vez a fantasia da frente ampla democrática. Não entendeu o que disse aqui o jornal Estadão? Eu explico para você. É mentira que fizeram pela democracia. É mentira aquela história de que é pela democracia. ninguém mais já acredita nisso. Todo mundo está vendo o Estado, o regime que está sendo instaurado no Brasil. É isso que o Estadão está falando para vocês? Vai chamar o Estadão de fascista também? A Glaze já chamou, né? A Glaze Hoffman que é a líder do PT já falou. Ah, o Estadão está desconexo com a realidade. Pois é, o Estadão está dizendo aqui para vocês que não tem democracia não. Estadão, editorial. Lula envergonha o Brasil. Não se espera que Lula saia por aí a denunciar os crimes de tiranos como Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Afinal, ele coaduna com isso, né? Mas se espera sim que ele não insulte a inteligência alheia nem os venezuelanos que padecem horrores sobre as passas de Maduro ao declarar que na Venezuela vigora uma democracia plena e que, por isso, Maduro é governante legitimamente eleito. Isso é uma vergonha. E até aquela mesma mídia que atacou Bolsonaro vem que se enganaram. Aqueles mesmos senadores e deputados esquerdistas que são coerentes. Eu não estou falando dos militantes malucos metidos a comunistas que gostam de ditadura, não. Eu estou falando daqueles coerentes. A Tabata Amaral já se posicionou em relação a isso. Falou que não se trata de direita e esquerda, ditadura é ditadura. Enfim, a gente sabe que tem uma hipocrisia gigante, tem a militância e tem muita gente que tem medo de se expor. Tem um canal que eu gosto muito aqui, de esquerda, um advogado, um portal aí, ele sabe de quem eu estou falando. Eu esperava uma postura dele em dizer as atrocidades que é o governo Maduro, mas não. Por que não? Porque ele sabe que a militância vai atacar e acabar com ele. Assim como fizeram com o Fábio Porchat quando ele se posicionou contra a censura ao Léo Lins. E não que eu goste do Léo Lins, eu acho uma porcaria as piadas do Léo Lins, mas nem por isso eu tenho o poder de calá-lo. Então, esse é um ponto que a gente tem que discutir e discutir muito. E o pior de tudo, eu vou tentar agilizar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, depois de toda essa lenga-lenga, adivinha, Maduro diz que a América do Sul está pronta para uma integração. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou na terça-feira que a América do Sul está pronta para uma integração após cúpula do continente em Brasília. O líder venezuelano destacou que o documento batizado como consenso de Brasília coloca países sul-americanos em uma nova etapa. Ou seja, estaríamos diante de um novo foro de São Paulo, agora chamado de consenso de Brasília? O que é essa integração que Maduro tanto fala? Deixa eu refrescar sua memória, talvez você não lembra, mas eu vou tentar refrescar sua memória. Lá, depois, em outubro, depois que Lula terminou a eleição, o Maduro veio à tona e falou que já estava pronto para unir toda a América do Sul, comandados pelos grandes irmãos China e Rússia, e que ele já tinha conversado com Lula e que isso seria uma realidade. Aí, teve gente da Globo News, teve gente de outros jornais que falaram, não, isso aí é um delírio do Maduro, nunca que Lula coadona com isso? Pois é, aí hoje, na quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo para você, eu trago a matéria de que Lula, junto com Maduro, confirmou o tal consenso de Brasília, o novo foro de São Paulo, e a Rússia e a China de orelhas em pé. Jornalistas, preparem, vocês não terão mais liberdade aqui no Brasil, é simples assim. Mas não para por aí, agora a gente vai mudar de pauta, vai mudar de pauta e trazer um pouco de esperança. Enfim, você está sabendo que o Lula está mais fraco do que nunca em relação ao Congresso, só que eles já acreditam e não só o Lula como grande parte dos brasileiros, infelizmente, já acreditam que o Congresso é dispensável, já não tem força nenhuma, já não tem valor mais nenhum. Ontem eu vi uma matéria do Poder 360 que dizia que até agora não há articulação para aprovação da medida provisória, preste atenção, que mantém os ministérios do Lula. É o seguinte, a medida provisória que o Lula impôs aumentou os ministérios. Ela precisa ser votada, confirmada pelo Congresso. É o que diz o artigo 63 da Constituição. Vence dia 1º. Já está para vencer. É amanhã. E até agora ele não tem consenso. E para terminar, o que eu estou achando mais interessante é que os aliados do Lula não ajudam. Não ajudam. Vem o Flávio Dino e ataca e vem atacando e espalhando grosserias contra o Congresso o tempo todo. E aí veio o Renan Calheiros e teceu duras críticas contra o Lira. o que fez com que Lira levantasse o tom contra Lula. Mais uma matéria do Estadão para vocês. Lira não pediu não, vou deixar bem claro para vocês. Ele exigiu exigiu do Planalto demissão dos filhos de Renan Calheiros do Ministério dos Transportes. Vamos lá, vamos entender. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou um duro recado na noite dessa segunda-feira ao Palácio do Planalto, que era demissão do ministro dos Transportes Renan Filho, que é do MDB, filho do Renan Calheiros. Lira ficou furioso com o tweet do Renan Calheiros, MDB de Alagoas, que é seu adversário político e pai do ministro. Na reportagem, Calheiros escreveu que Lira é caloteiro, desvia dinheiro público e bate em mulher. Pois é, só isso, coisa básica, né? Caloteiro, rouba dinheiro público e bate em mulher. É o que o maior aliado do Lula, o Renan Calheiros, diz sobre o Lira. E Lira falou, ou você derruba o filho do Renan ou eu derrubo você. É simples assim. E começa, não aprovando a MP dos... Até porque o tempo é muito escasso. A MP dos ministérios. Enfim, Lula já anunciou aí a base do Lula que se Lira não aprovar os ministérios, eles vão ao STF. Outra derrota também, e aqui compensa a gente mostrar. Aqui é o Gustavo Gaia, é um deputado federal de Goiás, não vou colocar o vídeo para não encender muito, o cara está fazendo um trabalho impecável no Congresso Nacional. E escreveu aqui, estrondosa vitória para o Brasil. Lula não tem base no Congresso. Foi aprovado ontem o marco temporal. O que é o marco temporal? A Constituição foi criada em 1988. Segundo a Constituição, aqueles indígenas que já estavam em terras indígenas poderão ficar com as terras e essas terras serão demarcadas como terra indígena. Já as terras que foram invadidas por índios depois da Constituição de 1988, essas não poderão ser demarcadas e os índios vão ser retirados das fazendas, não poderão ficar nas fazendas que eles invadiram. Isso é uma grande vitória para o agro. Nós subsistimos aqui porque grande parte do PIB vem do agro e é uma resposta direta a Lula. É um belo ataque a Lula. Por fim, mas não menos importante, embora a gente já passou de 15 minutos do nosso editorial, mas eu trago mais uma para vocês aqui de cair o queixo. Você vai se assustar muito. Esse aqui é o tipo de lugar que Lula acredita que tem democracia. Esse aqui é o tipo de lugar que Lula acredita que é só narrativa. Eu não estou falando da Venezuela, não. Estou falando de outro lugar que Lula, que Flávio Dino, amam. Afinal, se foram do PCdoB, no caso do Flávio Dino, foi do PCdoB, acredita que as pautas comunistas são interessantes. Dá uma olhada nessa matéria da revista Oeste. Na Coreia do Norte, um bebê, bebê, criança, de dois anos, foi condenada à prisão perpétua. Sabe por quê? Não sabe? Os pais foram pegos com uma Bíblia. É isso. Um bebê de dois anos e toda a sua família foram condenados à prisão perpétua depois que seus pais foram falagados com uma Bíblia na Coreia do Norte. Revelou o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022 dos Estados Unidos. É só narrativa. Isso é mentira dos Estados Unidos. Afinal, a culpa é dos Estados Unidos que mandou a Bíblia para eles. Ou pode não ter sido dos Estados Unidos, mas de alguém que mandou a Bíblia para eles. Afinal, Coreia do Norte é uma democracia. Tem até eleição, não é? Não é? Toda vez que um ditador morre, outro ditador é eleito por eles mesmo para continuar. Tem eleição, então é democrático. Tudo isso é narrativa. Vamos dizer até que o Kim Jong-un é um homem mau. Pois é, se depender da cabeça do Lula, é isso mesmo que ele pensa. É isso mesmo que ele pensa. Então, muita atenção que eu não quero chegar nesse patamar, não. Tem ontem, até foi minha mãe que me falou sobre isso. Eu não conheço. Um pastor chamado Pastor Vagnão. Eu não conheço. Foi intimado pela Polícia Federal. Parece que corre o risco de ser preso. Eu vou procurar mais informações por ter pregado a palavra e ter feito críticas a idolatrias e críticas àqueles que são contra a família. Eu não vi também a narrativa, eu não sei. Mas assim, já não estaria algo semelhante vindo rumo ao Brasil? Está na hora da gente pensar, não está? Está na hora da gente pensar. E imprensa como estadão seja muito bem-vinda. Está na hora de você realmente fazer um trabalho de oposição. ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente está aqui para tentar fazer o melhor. Lógico. Mas, às vezes, a gente escorrega um pouco, vacila um pouco, fala alguma coisa que não é adequada. Sua crítica é sempre bem-vinda. A democracia é isso. Tá? Então, coloca no comentário aí se você está gostando do nosso conteúdo. Está certo? Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial. Tchau. Tchau.